Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, de novo. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Para todos os avós e as avós, grande é a procissão a pedir, a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e para a alma a salvação. Pobres pecadores, pobres pecadores, oh mãe, tão necessitados de vós. Sabe o tamanho de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós vossos filhos, meus irmãos. Agora é a nossa vez, pedi. Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, do meu caminho, do meu caminho. Cuida de mim, que mão bonita para todos nós.